Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha Software Link aqui no canal do Waka, mais compreendendo vocês comigo. E galera, quero comentar algumas coisas com vocês. Primeiro, eu já tinha começado esse episódio aqui, por isso nós estamos mais avançados, tá? Contudo, contudo, eu tinha esquecido de ligar o áudio, então o episódio estava sem áudio, eu decidi não, eu não vou gravar outro episódio de Uau. Enfim, é isso. Galera, é o seguinte, eu fiz várias coisas aqui, várias coisas, tá? A primeira coisa é, isso aqui eu tinha feito no episódio anterior, tá? No que eu gravei, teoricamente eu gravei. Eu abri nossa distribuição digital, eu coloquei o nosso servidor para lidar com essa distribuição digital aqui, então agora as pessoas são capazes de comprar nossos produtos de forma digital, como se fosse uma plataforma tipo Steam, sabe? Só que ela compra o nosso Waka, essa aqui, por exemplo. Ok, outra coisa, outra coisa importante que eu fiz, eu, como vocês podem ver aqui nas finanças, eu gastei 28 milhões, tá vendo? No último dia, no último mês. Então, se eu olhar aqui, eu coloquei 20 milhões em Tesouro Nacional. O que é isso? Isso aqui é um dinheiro, é como se fosse a poupança, rende um pouquinho mais do que a poupança no geral e também, querendo ou não, é mais seguro do que a poupança, tá? Esses 20 milhões aqui. Então, eu comprei Tesouro Nacional, ele está rendendo ali 33 mil, já rendeu, né? 33 mil, coloquei em janeiro, já rendeu 33 mil e eu posso tirar isso aqui a hora que eu quiser. Essa é a parte importante. E além disso, galera, além disso, eu estava dando uma olhada aqui nos softwares que vão ser lançados e eu vi esses softwares de jogos aqui, tá vendo? Vários jogos aqui sendo lançados e dois deles sendo lançados pela DriveClap, tá vendo? Aí eu decidi dar uma olhada nessa empresa e essa empresa, ela me chamou muita atenção, tá bom? Ela me chamou muita atenção mesmo, tá? Ela tem vários produtos ali, ela tem vários... Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tem vários jogos aqui, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Vários jogos e todos os jogos que elas lançaram deram muito lucro, muito dinheiro. E como vai ser lançado no próximo ano, em 87, tá? Na verdade, agora, daqui a pouco, vai ser lançado esses dois novos jogos. Eu decidi por comprar aqui 28 milhões em ações, tá? Por enquanto, eu estou perdendo um pouquinho de dinheiro aqui, mas eu tenho quase certeza que quando eles lançarem lá os produtos, a empresa deles vai valorizar. Então, eu acho que foi um bom investimento isso aqui. Eu sinceramente acho. Ok. Mas lembrando, né, que a minha ideia de fazer esses investimentos aqui é que os dividendos vão pagando, né, a grana que eles vão distribuindo. Pra quem não manja de finanças, né, depois pode deixar aí nos comentários que eu posso tentar explicar isso um pouquinho melhor. Ah, mas a ideia é que nos balanços aqui, ó, isso aqui, ó, esses dividendos aqui, ó, fiquem maiores do que os meus custos, tá? Vai demorar um pouquinho pra gente chegar nesse ponto, mas quando chegar, cara, aí basicamente eu posso fechar a empresa, eu posso deixar ela só rodando, sabe? Tipo, é no automático aí. Aí a coisa vai embora. Ah, beleza. Ok. Vamos lá. Vamos despausar. Vamos deixar as coisas acontecer. Ah, importante, importante, importante. Importantíssimo, na verdade. Eu criei o time Bruno, tá? Eu criei o time Bruno, como vocês podem ver, o time Bruno é excelente na parte de desenvolvimento. Ele não é tão bom assim na parte de design, né, faltam alguns pontinhos aqui na parte de design, mas tudo bem. Ele é uma excelente programação e excelente na parte de arte. Programação só falta aqui de hardware, que não me interessa muito, mas só faltou de áudio mesmo, tá vendo? Mas ele é muito bom na quantidade de pessoas aqui que são especializadas em cada coisa. E além disso, galera, uma coisa bem importante aqui, que vocês me contaram, ele também tem legislação, tá vendo? Então, ele, basicamente, é uma equipe que vai ficar por conta da minha pesquisa aqui, por enquanto, tá? Eventualmente, eu vou colocar ele para desenvolver coisas separadas e eu vou fazer isso. Vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver, mostrar os empregados. Vamos mostrar o Bruno aqui. O Bruno, ele não tem RH, tá vendo? E RH, para mim, na minha opinião, é de extrema importância para que ele comece a liderar sozinho um time, tá? Comece a liderar no modo automático. Então, quando ele tiver alguns pontinhos de RH aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele no automático, desenvolvendo algum tipo de produto para o Waka OS, tá bom? Eu acho que nós estamos indo bem, estamos maravilhosamente bens aqui. Outra coisa, outra coisa, outra coisa. Eu alterei o nome da maior parte das pessoas, da maior parte não, mas de todo o time Waka, alguns do time Bruno, acho que dois do time Bruno e... E acho que só? Acho que só, galera? Foi isso? Não, eu acho que eu alterei mais. Ah, é porque os líderes dos times também são... Também são... Isso que eu coloquei no time Waka, né? O time só confia aqui que é o time de marketing agora. Inclusive, eu deveria ter alterado detalhes. Detalhes. Eu deveria ter alterado isso aqui. Alterar cargo. Ah, eu quero que vocês sejam só... Isso aqui é importantíssimo alterar isso aqui. Porque isso aqui, ah... Isso aqui influencia direto na quantidade de aumento que eles pedem, tá galera? É importantíssimo. Então, isso aqui é o time de marketing, então ele é só... Ah, só na parte de serviço, tá bom? Eu tinha esquecido completamente isso aqui, tá? Ah, beleza. Então, esse time aqui, do Fábio Sequeira, tá? Que ele tá liderando, é o meu time de marketing, que é o time que só confia. E vamos aqui no time de Eusul também, que provavelmente eu fiz a mesma coisa. Não, aqui tá correto. Aqui, assim... Tá mais ou menos... Bom, bom, tá ok, tá ok. Porque aqui eles têm que programar. Eu só tinha esquecido do time de só confia mesmo, ok? Vamos despausar, vamos deixar as coisas acontecendo. Nosso AQOS tá saindo, tá vendo? Tá saindo bem rápido. Eu poderia colocar dois times pra trabalhar nele de uma vez, mas não me interessa muito. A pesquisa me interessa um pouquinho mais, tá? Deixa eu ver se isso aqui tá atribuído correto. Tá com os dois times, vamos deixar só com o time Bruno, pra não bugar a mente do pessoal do AQOS. Olha só, ainda estou fazendo dinheiro, 500 mil, tá ótimo. Eu quero ver quantas... O que aconteceu? Você tá vendendo mais... Essa empresa aqui vai falir, tá? Essa empresa aqui provavelmente vai falir. Não, não, não vai não. Mentira, essa aqui é a empresa de jogos. Não, 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 não. Ela tá vendendo mais shares, tá vendendo mais parte da companhia. Por enquanto, eu não vou comprar não. Adoraria comprar esses 20 milhões de ações, hein? Adoraria. Se bem que eu acho... Não, essa aqui não é a dos jogos, não. Isso aqui é do editor 2D. Ok, ok. Isso aqui é do editor 2D. Tá de boa. Vale 149 milhões. Ok. Deixa isso pra lá. Eventualmente nós vamos comprar. Por enquanto, não. Ah, eu quero ver quantas cópias nós vendemos, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Nos softwares, o AQS é de 85, a gente está em 87, tá bom? Quantos nós já vendemos? Não muito. Ah, eu quero... Vamos alterar o preço, tá? Vamos alterar o preço. Cadê? Vamos alterar o preço, vamos alterar aqui pra 150. Eu não sei... Eu queria ver o custo disso aqui, cara. Eu queria ver quanto custa cada item desse aqui, mas... Aparentemente não é uma coisa que você tem controle. Tá? Aparentemente não é uma coisa que você tem controle. Preço de... De quê? Preço de quê? Deve ser de venda. Quase certeza que é de venda. Eu queria muito ver o preço de custo dessas coisas. Deixa eu ver se tem um A com S aqui. Cadê? O A com S. É o preço de venda, com certeza. Ok, whatever. Nós gastamos 600 mil e lucramos 80 milhões com ele. Uau! Muita grana, né, galera? O pessoal do marketing aqui faz um marketing muito rápido, tá vendo? Muito interessante. A pesquisa aqui tá acontecendo devagarzinho, mas tá indo. E... A interação do A com S aqui tá acontecendo também. Cara, eu não tenho tantas pessoas assim em sistema? É sério isso? É sério, eu tenho uma pessoa só que tem três pontos em sistema. E duas pessoas em um e uma pessoa em dois. Uau! Que coisa! Que coisa, que coisa! Por isso que aquilo lá é um pouco mais demorado. Ainda fiz dinheiro. Não muito, mas algum dinheiro. Eventualmente nós vamos começar a perder dinheiro, tá? Eventualmente nós vamos começar a perder dinheiro. Mas tudo bem, a gente tá preparado com isso. Várias pessoas aqui foram... O que? Oh, f***! Oh, f***, f***, f***! Isso aqui, galera, são ladrões! Invadiram nossa empresa. Não! 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 Eu não quero ladrões! Vamos contratar pessoas, galera. Vamos contratar aqui um... Segurança. Cadê o segurança? Cadê o f***ing segurança? Ok. Security. E você vai chegar... Na parte da noite, eu acho. Vamos contratar outro segurança. Você vai chegar às 17. Vamos contratar outro segurança. Você vai chegar a uma. Perfeito. É isso. Filho da mãe! How dare you! Eles vão roubar minhas coisas, galera. Olha lá. Uou! Roubaram tudo. 64 itens. 64 itens. Nosso... Nosso servidor foi embora. Oh, Deus! 100 mil de prejuízo. Yes! Yes! Crap, galera. Crap, crap. Tá bom. Ok. Acontece. Agora nós contratamos segurança. Não queremos mais ter 100 mil de prejuízo. Eu não sei se segurança só também é o suficiente, tá, galera? Realmente não sei. Deixa eu ver aqui. O Leandro, ele pode ser educado em quê? Em... Design. Ótimo. Ótimo. O Leandro, ele tá em que time? Acho que ele tá no time Waka. Quase certeza que ele tá no time Waka. Então, vou ser especialista em design de sistema aí, porque tá f***. É o que tá faltando. Olha lá. Olha lá. Só o sisteminha ali, galera. Basicamente é isso. Vamos deixar as coisas acontecendo, né? Os servidores não conseguem lidar com a carga de distribuição. Sério? Cadê? Ok. Servidores. Não, tá de boa. Tá bem de boa, inclusive. Bem sossegado. Usando 13%. Acho que foi quando os ladrões vieram, né? Quase certeza que foi quando os ladrões vieram. É, com certeza. Tá lá em abril ainda. Beleza. Tá bem sossegado. Ok. Nós fizemos lucro ainda. Só que provavelmente... Deixa eu até olhar aqui. Quantos softwares eu... É... Quanto que eu vendi, na verdade. Eu vendi ali... Eu tenho alguma coisa em estoque. Vou deixar imprimir, então. Vou deixar imprimir, mas eu vou começar a distribuir só 10k deles. Software printing, máximo... Já tá em 10k, beleza. Tranquilo. A pessoa veio aqui, pegou o produto, levou embora. É isso. Segurança tá aqui. Deixa esses caras entrando. Cara, o cara parece aqueles caras do MIB, né? Olha lá. Você não acha? Olha o agente Smith, hein? Bom, não é o Smith, mas é algum dos agentes. Não é igualzinho, galera? Ó! Toda segurança é assim agora? Ok. Fazia muito tempo que eu não via ladrões de verdade. Alguém... O quê? Você teve problemas de achar um lugar pra se sentar e comer? Sério? What the fuck? Ahn... Talvez eu devesse colocar algumas cadeiras aqui? Cara, é cadeira pra comer, né? Eu não preciso ser executivo, eu acho. Acho que colocar aqui não é uma boa, porque vai atrapalhar as lâmpadas, certo? Não, não atrapalhou, não. Tá. Eu não quero dessas cadeiras. Porque... Porque... Cadê? Substitui o objeto, eu quero essas aqui. Porque senão fica diferente dessas e... My brain hurts. Oh, caramba. Será que vai funcionar? Não tenho a mínima ideia. Só quero que esses caras parem de reclamar. Ai, não acho lugar pra comer. Ai, meu Deus. Ok. Felipe, hora de te treinar, meu querido. Vamos te treinar aqui. Você também pode ser treinado em diversas áreas de design. Vamos com design de sistema, porque tá faltando design de sistema. Deixa eu só ter certeza que esses caras estão no time Waka. Ah, o Felipe tá aqui. Beleza. Quem que foi o outro? Eu não me lembro. Foi o Leandro? Não, não foi. Quem foi, galera? Acho que foi o Leandro, meu. Acho que foi o Leandro. E, inclusive, ele deve estar sendo treinado agora. Acho que foi ele mesmo. Ok. Beleza. Fazendo grana. Dividendos. Alguns dividendos. Grana. Mais ou menos. Ok. Whatever. Vamos dar uma olhada aqui nas empresas de novo. Eu quero ver a DriveClaps. Uou! Uou! Subiu muito de valor, galera. Subiu muito de valor. Pera, o ato? Como assim eu tô perdendo dinheiro? Não é possível estar perdendo dinheiro. A empresa subiu absurdo de valor. Não era 140 e poucos mil? Milhões? Ela valia? Como assim? Não faz nem sentido isso. Eu quero ver os últimos lançamentos dela. Não, ela ainda não lançou os produtos. Que seriam em 87. What the fuck? Lançamentos futuros. Ah, é dezembro de 87. Ok, ok, ok. Beleza. Eu te perdoe, então. Então eu olhei errado? Não era 148 milhões? O que que era, galera? Deixa aqui nos comentários pra mim. Deve ter perdido alguma coisa, sei lá. Ah, cara. Nossa pesquisa tá demorando tipo infinito, né? Vou colocar os dois times aqui, vai. Deixar o Akka cuidando de multitasking aí e ele se vira. Beleza. Então agora nós temos segurança, tá tranquilo. Na verdade, três seguranças, né? Pra cobrir todo o horário. Porque uma coisa que acontece também é que os ladrões, eles podem vir durante o dia, galera. Eles podem vir durante o dia sossegados, sabe? Então é bom marcar isso dessa forma. Gostei das cadeiras ali. De fato, tava faltando cadeiras aqui na cozinha. Só me incomoda o fato de ser cadeiras executivas na cozinha, cara. Isso não faz sentido nenhum. Mas enfim. Três empregados de férias, ok? A gente tá fazendo grana ainda, de alguma forma. 200 mil ali e tal. Mais alguém que pode ser educado. Dessa vez é o Augusta Games. Vamos educar ele. Augusta Games, você também pode ser educado em quase qualquer coisa. Vamos em sistema. Porque eu não quero ter problema com o sistema depois. De novo. Tá? Vamos lá. Vamos passar o dia aqui. Ganhamos uma grana, ok? Deixa eu até olhar de novo. Vamos aqui no nosso software, galera. Quanto que eu tô vendendo por dia? Mais ou menos 5 mil cópias. Eu vou diminuir de novo, tá? Na parte de distribuição aqui. Vou limitar em 5 mil. Perfeito, ok? Não acho que nós estejamos vendendo mais do que isso. Talvez eu pudesse colocar ele um pouco mais barato, inclusive. Vamos colocar ele aqui de 100. Não. 100, na verdade, é muito barato, né? 125, ué? 100 é muito barato. O pessoal do marketing é muito rápido. E o pessoal também que tá fazendo o suporte também não está me deixando... Não tá me deixando pra trás, tá? Isso é bom. Isso aqui eu posso terminar, eu acho. Isso aqui é o ACoS ou ACoS 2? Sinceramente eu não sei, hein? Será que é o ACoS 2? Ou será que é o ACoS? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Uma pessoa foi... Saiu de férias. A outra pessoa está doente. Ok. Tem algumas ofertas aqui, mas eu sinceramente não quero fazer nada delas. Não acho que vale a pena. No último mês tivemos prejuízo, hein? Tivemos prejuízo. Nós não tivemos tantas vendas assim? Tivemos algumas vendas. 185 mil. Tá, se nós contarmos... Aliás, 285 mil. Perdão, galera. Se nós contarmos isso aqui com isso aqui... 180 mil mais ou menos de prejuízo, né? O que eu vou fazer? Eu vou alterar o preço do marketing que nós estamos investindo. Vou alterar pra... 75? Pra 70 mil. Pronto. Não quero investir mais que 70 mil em marketing nesse momento, tá? Justamente porque o negócio não está me dando tanto dinheiro assim. Acho que por enquanto está ok. Energia está abaixando. Fome, estresse, bexiga está de boa. Então está bem sossegado a situação da nossa empresa aqui, né, galera? Quase lá, hein? Quase lá. Mais um pouquinho nós vamos começar a desenvolver de fato o ACoS. Eu acho que o desenvolvimento dele vai ser bem rápido. Sinceramente acho. Mano? Falta muito pouco. Tanto vontade de colocar os dois times trabalhando nisso aqui. Muito pouco. Yes! Vamos desenvolver. Beleza. Eu quero... Não quero fazer uma análise. Na verdade, eu poderia fazer uma análise. Não outsource também. Eu queria ir do meu time pra fazer análise disso. Deixa a galera fazer, hein? Eu quero vir no mercado aqui. É, de fato... De fato já está tudo correto. Não preciso mexer em mais nada. Eu acho que esse marketing aqui é o marketing do ACoS. Esse aqui é o marketing do ACoS que já está sendo lançado. Nós fizemos lucro no mês anterior. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vi que uma partezinha dele ficou sem áudio. Eu espero que não muito. Enfim. Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ACoS. E até mais. Tchau, tchau. E aí